Os dias estão passando rápido demais. O que você está fazendo para alcançar seus sonhos? É hora de pensar em você, no que realmente deseja. Sair do plano mental e entrar em ação. O que você está fazendo para conseguir o que deseja? Comprometa-se com aquilo que quer. Compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Olá pessoal, a criança vai suar o outro pet. Estou quase encostando o material aqui para a gente dar recurso lá atrás. Eu não sei se vai aparecer, mas o negócio aqui não vai ser fácil. Então eu não vou poder olhar muito para a câmera. Porque fizeram um buracão, deixaram entrar e fizeram um buracão atrás. Umas obras. Eu não posso errar. Se não, eu estrago o material do dente. Meu Deus, está dando um fininho aqui. Que Deus, meu Deus. O espelho aqui está aqui. Nem que vocês olhassem, mas não tem como olhar. Eu não posso tocar nessas coisas aqui, se não estraga. E lá atrás, está tirando um fininho. Um fininho. Chega a me dar uma gastura. Isso me dá uma coisa. Tem um na frente e outro atrás sinalizando, mas eu tenho que ser preciso. Se não, não dá certo. E ainda por cima em obras. Está com areião, vai patinar. Tomara a Deus que dê tudo certo. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Eu só ia gravar para a TV, mas não deu. Eu tenho que ir trabalhar e não... Eu tenho que trabalhar e não deu dessa vez. Mas vai dar de novo. Vai dar em outra vez. Além disso, tem que sair em L. Tem que sair em L. Ainda por cima tem que cuidar do material. E tem obras lá atrás. Tem obras lá atrás que eu tenho que cuidar. Não está fácil. Mas a gente vai devagarinho e sempre. Vou levantar o eixo para dar mais tração sem atolar ali na areião. A areia também atola. Vamos ver. Estrala uma coisa no chão. Dá a impressão que eu estou pegando alguma coisa. Ixi. Olha lá onde está a traseira. Eu tenho que sair para esse lado aqui. Eu achei que ia ser pior. Mas agora dá um Lzinho. Não pode atolar nessa areia. Não fala. Não fala. Mas ou boca. Vou ter que dar uma embaladinha. Areia é o novo. Imagina. Vai que vai. Tempos de ir. Quando trabalhava em caçã. Matolava. Tinha que dar uma rézinha. Meu Deus do céu. Meu Senhor. Está rodando em cima. Uma carreta em cima da outra. E aqui tem um truquezinho. Se der esse ré. É numa boa. Acho que não vai dar ré. Eu acho. Olha só. Dando uma virada daquelas. Ainda ficou um material. Oi. Vou pesar. Boa, boa. Não é fácil. Mas também não é difícil. Mas também não é fácil. Dá um suadorzinho. Eu achei que ia ser pior. Até que foi, né? Eu achei que ia atolar muito naquela areião ali. Solta. E aí agora. O outro material descarregar. Já despegue. E vou sentar. Porque. Deus o livre. Dessa torcida aí. Ficou uma em cima, né? E aí. E aí. Então agora. Meu Deus do céu. Mas Deus é bom. Vou ficar aqui. Porque eu tenho que passar na balança. Dá um suador. Mas. Deus é bom. Tu fica. Hein? Tu fica ali. Já pega a nota. Eu vou só descer. E puxar. Eu tenho que pesar duas vezes. Mas já fica lá com ele. Esperar. Então, pessoal. Vou fechar aqui para ver se vocês me enxeram. Porque a Cleusa está escura aqui dentro dela. Olha o suador. Lá. Acho que meu colega vai passar ali. Vou dar uma reazinha. Eu ia gravar aqui no Rio Grande do Sul, né? Vim até para pegar e fazer essa gravação. Para a TV, né? Mas não deu. Porque a gente está nas correrias. Eles também têm que programar tudo certinho. Uma equipe que vai filmar, né? Então não deu ainda para fazer a gravação. Mas vai sair a gravação, se Deus quiser. Isso é bom. Isso é bom para as pessoas verem que a gente está fazendo um trabalho correto. Um trabalho seguro. E que a gente também está querendo muito que o mundo inteiro saiba que nós podemos transformar esse mundo fazendo boas ações. De pouquinho em pouquinho. Cleusas milhares e milhares e milhares que sei que já tem nesse mundo. Mas que nós queremos triplicar, multiplicar, fazer assim, ó. Se expandir. Assim como o vírus no Covid se espalhou, a minha função nesse mundo é espalhar também. É o vírus do amor ao próximo. A gente tem que estar sempre pensando o que eu posso fazer para ajudar o próximo. Mesmo que a gente tenha levado o não na vida, nem por isso nós vamos levar esse não para o resto da vida e vamos passar adiante. Teve um relato de um rapaz lá em Araucária que falou para mim. Meu pai sempre brigou comigo, sempre me esculachou, como se diz, a gente diz aqui no sul, né. E eu tenho essa mágoa de meu pai ser assim comigo. Tive que morar sozinho e ter minha casa, ter meu carro, ter tudo. Mas ainda tenho vontade de ter o amor do meu pai. Ele deve estar vendo aí, né, o rapaz. Creio que esses tipos de pessoas que têm esse rancor e passam para os filhos, vocês não sabem o mal que eles estão fazendo. Às vezes não é nem é o bater, o agir e o falar. Cuida do que vocês falam para os seus filhos. Os não é importante. Mas falar além do que o necessário e deixar magoar fica para o resto da vida. Eu sempre digo, filhos não pediram para nascer. É nós que temos que saber educar com inteligência, com amor e com carinho. Sempre dizendo que nós amamos eles e os não é necessário para que um futuro seja melhor. Muitos não, eu falei para os meus filhos e o pai deles também. E hoje, eles sabem o porquê dos não. E ensinei também como a gente tem que ser muito unidos. Pai, mãe, irmãos. Eu tenho oito irmãos, aliás. Eu faleceu uma de leucemia. Mas todos nós somos bem unidos. Deus o livre, vamos ficar doentes. Ela ficou doente, nós sofremos juntos, adoecemos juntos. Quem me acompanha há muitos anos sabe que eu sofri bastante, né? Depois foi a mãe, foi o pai. Depois foi a minha sobrinha, que é ela bem nova, né? Então, assim, a gente teve perdas, muitas perdas, né? E se a gente sente saudade é porque deixaram boas recordações. E eu quero muito que você saiba que dando amor e espalhando a bondade, a solidariedade, nós chegamos a um objetivo de ajudar o máximo as pessoas que não tiveram a nossa educação, que não tiveram o nosso amor, que não tiveram a nossa vida. Eu tive uma vida bem humilde, mas o amor transbordava, transbordava por todos os lados. Ainda mais eu sendo a última, era nove, né? Sendo a última, eu fui amada por todos os irmãos e sou amada por todos os irmãos. Posso dizer assim, não tinha dinheiro, mas tinha felicidade e amor, né? Meu pai sempre disse assim, que a gente adquirir, adquirir com honestidade e dar o respeito e se dar o respeito. É isso que a gente leva pra frente. Espero que vocês tenham gostado, que foi uma manobra bem apertada, mas que Deus sempre ajuda quem quer trabalhar e quem quer ir pra frente, né? Não leve como Deus de vocês o dinheiro, não leve. Porque pode ter o dinheiro do mundo, mas essa felicidade de pequenas coisinhas, isso aí não tem dinheiro que paga. Perguntar de um a dez se tu é feliz, onze, porque estou aqui, estou viva, meus filhos estão de saúde, estão trabalhando, graças a Deus. Meus netos também, minha família e eu ainda tenho tempo pra poder fazer essa solidariedade. Não deu pra gravar agora, mas vai dar outro dia, mas nem por isso a gente fica triste. O pessoal já me conhece, muitas pessoas iam me cumprimentar no meu trabalho, que é caminhão e solidariedade. Obrigada, obrigada, não esqueça. Os seus likes, os seus comentários e a sua inscrição é muito necessário pra que eu possa continuar fazendo essa conferência. Eu quero. Obrigada a Deus, obrigada a vocês. Beijos, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri